Bugs são aqueles problemas nos jogos que, na maioria das vezes, atrapalham a sua experiência enquanto você está jogando. É um erro de programação, é um erro de imagem, é alguma coisa que vai dar errado na sua jogatina. Mas, de vez em quando, a gente tem aqueles bugs que, apesar de serem sim algo errado no jogo, na verdade, tornam o jogo melhor ainda, mais divertido e fazem apenas com que você queira dar muitas gargalhadas. E é isso que a gente vai mostrar aqui pra você hoje, porque nós temos aqui os bugs mais engraçados de Elden Ring. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL